Salve rapaziada, voltamos ao vivo, programação normal. 1x1 o game. Jogo de gente grande. Primeira partida foi 18x14 para Juninho e Rafael Longo. Estava 12x12, 13x13. Que isso, que defesa do Rafael Longo no Shark do Quibinho. 2x1 o game. Olha como é que está isso aqui, irmão. Caldeirão. Caldeirão está valendo. Está bonito, está valendo. Agradecer a Oromalhas. Caralho, que defesa. Cavalo! Que isso, azar na bola. Tem que errar, meu irmão. Quem dá sorte, quem tem machismo. É isso aí. Estou aqui, rapaziada. Para não atrapalhar vocês. Marcelino no saque. Explodindo aqui agora. Explodindo aqui agora. Vidal, está quanto? Está atrapalhando vocês? Mais quieto, mais quieto, mais quieto. Mais quieto, mais quieto da gente. A gente vai te pegar aqui. Valeu, monstro. Aqui, esquece. Valeu! E olha o Brolon, cara. Caralho! 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 5x2, Rafa. 5x2, Rafa sacando. 6x2, agradecer a Oromalhas, ao Marcelo, ao Marcelo Lima que tá ali, agradecer ao Homem e vamos lá de game. 3x6 é o game, o Quibinho no saque, 3x6 é o jogo. Sacou no Capitão Caverna que só parou, Rafael Longo, que isso Marcelinho, tá sem defesa. Porra, que defesa do Marcelinho. Caraca, pode, essa bola tá valendo, tá valendo, se ele chega aqui e passa, tá valendo. É, pô, ele atravessou, mas não atrapalhou nada, a jogada continuou. Que defesa. Gratidão. Rapaziada, vocês aqui da retaguarda, muito obrigado por ter vindo todo mundo, hein. Muito obrigado, hein. Valeu mesmo, hein. E vamos lá de game. Acho que tá 7x4, né. 5x7 o game. E dá o 5x7, né. Mano, Quibinho, caralho. 5x7, Quibinho. 5x7, Marcelo no saque. Esta é a segunda partida. Tá bonito, tá gostoso, tá explodindo, Marcelinho no serviço. Aniversário do Pitch, que é essa pessoa que vos fala aqui, ao fundo. Que bola do Quibinho, que bola do Quibinho. E aí o público vai à loucura. Na verdade, tá todo mundo torcendo pra que tenha o terceiro jogo. Que tá bonito. Bora, praga do Egito. 6x7 o game. Sacou o Marcelinho no Juninho, saque balanceado. Lá vem o Juninho, capitão caverna. 8x6 o game. Formaram um anel em torno da quadra. Sacou o Quibinho, pegou o Marcelinho. Levantou. Que isso, que defesa. Quase. Quibinho botou pra baixo. 7x8. Tá bonito ali, tá cheio. Que isso, que bola do Marcelinho. Que bola do Marcelinho, filho. Porra, joga. Pô, joga por dois ali. Vai, mano. Já sai. Não, não sai. Tem lá também. Demora, então. Já tem a mão. Isso aí, pô. Pô. Vamos ver. Se não, eu te espero. Bora. Bora. Então, vai. Bate aí no porto. 9 e 8 o game Olha que beleza, gente Olha como tá isso Explodindo o caldeirão 9 e 8 explodindo A torcida do Juninho e do Rafael Longo Lá de Gabinal vez geral Rimou, Gabinal vez geral Caralho, mané Ah, que game 10 e 8 o game Que defesa do Rafael Longo Que vim, atacou Que vim, ferro Ferro Juninho, serviço ali 10 e 8 o game Esta é a segunda partida A primeira partida foi 18 e 14 Pra Rafael Longo e Capitão Caverna Que tá no saque agora Sacou o Capitão Caverna Balanceado no Kibinho Marcelinho levantou Segura o Kib sem mancada Que isso, que defesa do Longo Que bola do Kib 9 e 10 A galera torcendo pro Kibinho Que é o mais novo enquadre Tá bonito, rapaziada Muito obrigado pra quem tá presente aqui ao vivo e a cores E quem tá nos acompanhando Gastando sua internet Na verdade investindo Sacou no Capitão Caverna Balanceado Que isso, Marcelo Que defesa É o Capitão Caverna Na versão 2020 Kibinho pede um tempo Pra beber uma água Claro Faz entre vocês Para, bebe uma aguinha ali Longo, ó Aquela água de vocês Aí vieram prender vocês, mano Seu ladrão Mudando de lado um pouquinho agora também Agradecer aqui, ó Que isso? Na boa tá difícil É isso aí Faseada toda 11 e 9 o game Dene, Dene, Dene Um pouquinho mais pra cá Urumalhas aí Não, não é você não Sai Aí, Xanj pra cá Xanj pra cá Isso Dene, Vidal Um 9 o game Um 9 o game Tá bonito Rapaziada de Gabinol Cadê o gordinho habilidoso? Ele é pequenininho Bota ele nas costas, por favor Bota ele Ao vivo, tira foto ao vivo Vou parar lá e ir pra tirar foto Tá sem internet, jogador Tamo ao vivo Tá maluco Todo mundo agora sabe quem é você Um gordinho habilidoso pra caralho Tamo junto, monstro Obrigado, irmão Ipê, vou ficar aqui pertinho de você Vai que vai, garoto 9 e 11 o game Outro ângulo Outro patamar Vem com 500 Atenção Quer ser teu filho Marcelinho É? Quer ser teu filho Vai Vai lá Atenção 10 e 11 Tá ficando bonito Explodindo aqui agora A primeira partida Vencida por Rafael Longo e Juninho Vulgo Capitão Caverna 11 a 11 o game Marcelão ali da Oro Mar Marcelão Marcelo Monstro Oro Mar Esse é o homem que tá fazendo acontecer as coisas agora no esporte Vamos lá 11 a 11 o game Lá vem o Capitão Caverna Segura o Capitão Caverna, filho Agradecer as 450 pessoas agora em nossa live Tá muito bonito, gente Tá 12 e 11 o game Tá valendo Tá cheio A torcida começa a se manifestar Caldeirão tem nome Show do milhão A torcida já se manifesta aqui Matemos a nossa média de 450 pessoas em nossa live Isso é um marco pra mim Muito grato Juninho sacando Sacou Juninho Quibim pegou 12 e 13 é o game Esse é o famoso jogo Tiro estagiário da quadra Rafael Long Capitão Caverna Contra Marcelinho E Quibim Marcelinho que não quer nada com futebol e mais Mas falou Pit Eu vou porque é seu aniversário Muito obrigado E ali os garotos são atuais campeões Estão fazendo o serviço deles O amigo aqui ao fundo profetizou 13 a 13 é o game Acredito que 90% das pessoas estão aqui estão esperando Marcelinho que vim ganharam e pra rolar o terceiro jogo Mas tá valendo Tá muito bonito Evento tem nome Show do milhão 14 e 13 Rafa no saque 14 a Tá bonito Muita gente filmando Muita gente fazendo live Que gostoso Que maneiro É isso Capitão Caverna recebeu Capitão Caverna vai pro serviço Que binho Que defesa Que isso A galera vai à loucura Segura o menino Kibe Aí o povo explode Explode coração Ih rapaz o que binho voltou Ih rapaz o que binho voltou Pronto 15 e 14 o game Ô Março Só cantando Porra que vocês A gente não entra Cantar A gente não entra Esquece o cabeçom Não erra aquela bola Não erra aquela bola Não erra aquela bola Cabeçom virou coach agora Qual é Gilberto Virou coach agora Não quer jogar Virou coach Chega pra cá Chega pra cá Senta aqui do meu lado 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 Tira o escofeão do bolso Cadê o mais velho Aqui o mais velho Fala O que tu vai fazer aqui Por que tu veio Nível do pitch Pra dar um abraço aqui Ah tá Nunca vem Nunca vem no desafio Na vida dele Só vem pro caminho Valeu monstro Hoje 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 é Rafa aprendeu a defender Quem Aprendeu com o que Caralho Cabeçom 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 É o águia Cabeçom Caralho Agora se ganhar lá Comprou O cara cresce Ouro Malhas Nesse momento 480 pessoas Agora não 485 Sacou Juninho Longo levantou 15A o game Deu sorte Juninho E alá E alá E deixa o pitch Aí Eu hein Corre irmão Deixa o pitch Aí Tá maluco Aí Ô Ô Júnior Vem a tatuagem Que ele tatuou Aparece o que É Vem aí Vem aí 15A15 o game Vira o pagode Rafael Longo No serviço Sacou no quibinho Marcelinho Levantou Segura o quib Sem bancada Botou pra baixo 16A15 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 Meu irmão Se ganha esse jogo Vai ficar bonito A terceira partida Vai ficar bonito Jogo definido Pau a pau 16A15 16A15 Nesse momento Batendo 530 pessoas Em nossa live Olha que delícia Muito bom Muito obrigado Gratidão é a palavra Capitão Caverna No serviço 16A16 Esta segunda partida Sacou no Marcelinho Que defesa do quibinho Merece o ponto Quibinho Deu ralinha A torcida se manifesta E agora Que defesa Que defesa Que ralizinho gostoso Que defesa Que defesa Meu irmão O quibinho Tropeça na marcação Sai junho Sai junho Por favor Obrigado irmão 17A16 Ele é moleque De casamento Saga no quibinho Saga no quibinho Saga no quibinho Rede Dezesse A dezessete Marcelinho Marcelinho Que loucura é essa Que loucura é essa Ei Marcelinho O quibinho Tem um personal O ovo aí agora O quibinho Machucou os ovos E o junho vai lá Ah foi o seu Por que ele está dando Massagem Está dando massagem No cara errado Junho Quem machucou o ovo Foi ele aqui E caralho E caralho E caralho Dezessete a dezessete Noventa por cento das pessoas Querendo que tenha Terceira partida Inclusive essa pessoa Que vos fala Aqui Ao fundo Dezessete a dezessete Marcelinho Sai que sacou Balanceado Sacou no Capitão Caverna Que vem pra rede Que defesa do quibinho 18-17 É um jogo em alto nível A torcida ali se manifesta Lado A e lado B Sacou no Juninho Caralho Que defesa do quibinho É A torcida explode Filho Que delícia Irmão Um a um Em partida Um a um Em partida E vamos pra terceira partida Olha como é que está o Caldeirão Obrigado Rapaziada Obrigado a todo mundo Valeu mesmo Muito obrigado Todo mundo Obrigado Valeu Oxô Valeu Vamos explodir Oromalhas Vamos pra terceira partida Marcelão Aqui Marcelo da Oromalhas E a primeira dama Aqui Mostra aí Marcelo Oromalhas Está vindo forte No mercado do esporte Está acontecendo isso aqui Hoje Por causa do homem Tirou o escorpião Do bolso E veio pra gente Vamos junto Vamos pra terceira partida Já voltamos aí Rapaziada